Férias, sinônimo de praias lotadas. Principalmente nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros orienta que é preciso tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, o banista não deve se afastar muito da faixa de areia. Ter a atenção redobrada, especialmente com crianças, e se for entrar no mar, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. Sim, as orientações que os guarda-vidas passam têm um foco especial para as crianças. Os pais, os responsáveis, têm que estar com 100% do tempo com a atenção voltada para as crianças, para que elas não se coloquem em situação de afogamento. Essa é uma orientação básica que os guarda-vidas passam. Além de também, de uma forma geral, os banistas não devem consumir bebida alcoólica antes de tomar banho no mar. Devem se interar sobre as condições do mar com os guarda-vidas. Sempre tomar banho próximo de um posto guarda-vida. Não se afastar demasiadamente da faixa de areia. Nós temos um jargão muito fácil de decorar, que é água no umbigo, sinal de perigo. No momento que o banista perceber que a água já está à altura do umbigo, é o momento dele recuar para uma área mais rasa e desfrutar do seu banho de mar de forma tranquila. De acordo com o Batalhão de Bombeiros Marítimo, este ano foram registrados apenas dois afogamentos com mortes. No ano passado, foram três ocorrências como essa. Os bombeiros consideram esses índices abaixo da média nacional. Sim, os dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático indicam que no Brasil ocorre, em média, 16 afogamentos com óbito por ano. Aqui em São Luís, nas praias de São Luís, nós temos uma média de dois afogamentos por ano, que é bem abaixo realmente da média nacional. Mas nós, do Corpo de Bombeiros, trabalhamos no intuito de zerar esses afogamentos. E para reforçar a fiscalização nas praias da região metropolitana de São Luís, O Bebemar já iniciou uma operação para evitar afogamentos durante este período de grande movimentação de banistas na orla marítima da capital. Especialmente na época de férias, dezembro e janeiro, o Corpo de Bombeiros desenvolve a Operação Praia, onde o efetivo do Batalhão de Bombeiros Marítimo é reforçado pelo efetivo de outras unidades. Dispomos de mais postos nas praias, de forma que os guarda-vidas possam estar atuando com mais efetividade em ações preventivas.